A meditação é uma prática milenar de autoconhecimento e é através da respiração consciente que a gente executa essa prática. Ela faz com que nós possamos nos colocar no estado de presença, no agora, através da prática do Mindfulness, que nossa tradução literal é o estar agora. O mundo nos convida a estar hiperestimulados, superestimulados, telefones, celulares, televisão. E o benefício do Mindfulness é trazer a criança para aquilo que ela está fazendo no momento atual, no agora propriamente dito. Isso dentro da sala de aula, numa atividade escolar ou até mesmo brincando. Então fica aqui minha dica para que vocês permitam que as crianças se coloquem na presença, no agora, através do brincar, sem que sejam interrompidas. Que essa é uma forma dela treinar essa presença para uma fase adulta. As crianças podem meditar desde bebê e a gente fala que a respiração da mãe vai conduzir essa meditação para os nossos pequenos, para os nossos bebezinhos. A forma como a mãe respira vai trazer a tranquilidade e a meditação para essa criança. A partir dos dois anos a gente já introduz os recursos lúdicos, o brincar para a criança dentro da meditação. Faz de conta que é seu aniversário, você vai soprar a velhinha. Tira a florzinha, sopra a velhinha. Faz bem devagarzinho. Tira a florzinha, sopra. Esse aqui é um brinquedo que os pais encontram no camelô e a gente utiliza para a respiração com a expansão do brinquedo. Então a gente puxa o ar e solta. Já os adolescentes, a gente utiliza as metáforas terapêuticas e a meditação guiada, onde a gente convida esse adolescente através da nossa condução a se colocar no estado de presença e no agora. Uma forma prática de introduzir a meditação para as crianças dentro de casa é através do cantinho da calma. Você pode colocar pequenas almofadas, um lugar que seja aconchegante. A gente utiliza muito brinquedos sensoriais. Pode usar a massinha também. A gente utiliza muito a slime, que as crianças gostam bastante. É um recurso sensorial que traz a tranquilidade. Nesse cantinho também a gente pode colocar a garrafa da calma. Um recurso lúdico que a gente utiliza para a meditação com as crianças. A gente pede para que as crianças puxem o ar pelo nariz com esse movimento e solte o ar pela boca com esse movimento. E esse recurso a gente pode usar para a respiração consciente, através da respiração pelo nariz com esse movimento e da expiração. Através desse movimento a criança consegue se colocar no agora. E esse cantinho precisa ser um cantinho que convide a criança a estar lá toda vez que ela precisar se autorregular. Ele não é um cantinho de castigo. Ele é um cantinho onde você vai convidar a criança a ter tranquilidade e calma nesse local. A meditação é uma prática amplamente estudada pela ciência com seus benefícios comprovados cientificamente. E é importante que a gente saiba que a meditação não tem vínculo religioso. A meditação precisa se tornar um hábito na vida da criança. Ela precisa ser treinada com constância para que a gente possa ter resultados realmente efetivos. E é importante que vocês, quanto pais, saibam que o exemplo arrasta e que você precisa meditar para que seu filho também possa aplicar isso no cotidiano e no dia a dia dele. Se você quer saber mais como aplicar a meditação na sua casa, levar a meditação para os seus pequenos, para as suas crianças, a internet tem um conteúdo bem amplo, onde você pode pesquisar. Nós também temos bastante livros que podem se conectar e fazer sentido com aquilo que você queira levar para dentro do seu lar referente à meditação.